Hora de fábrica dos óculos aqui no programa e hoje nós vamos falar de modelos lindos com clipom. Gente, vocês conhecem os óculos com clipom? Pois é, são aqueles óculos que são 2 em 1, 3 em 1, enfim, o custo-benefício deles é maravilhoso, porque nós temos óculos de grau e óculos solar num mesmo óculos. E a fábrica dos óculos me mandou modelos aqui maravilhosos e eu vou começar, claro, pelo que eu me apaixonei mais, que é este redondinho aqui, ó. Esse aqui é um 2 em 1, tá? Ele tem esse imazinho que quando a gente quer usar como óculos solar, tu usa como óculos solar e óculos de grau, ó, tudo num só, perfeito, não é? Antigamente, os óculos com clipom, eles não tinham um modelo que seguia as tendências de moda e hoje eles seguem todas as tendências de moda, como este aqui, ó. Esse aqui é um 3 em 1, olhem o que é a delicadeza dessa armação em rosê, linda, não é? E daí, se eu quero um óculos marrom ou âmbar, ó, eu tenho ele aqui. Se eu quero um óculos preto, eu tenho um óculos preto também. Olhem o que é a praticidade e o que são de lindos esses modelos, gente. Um outro modelo que eu adorei foi este aqui, que ele é em tartaruga, ó, show, né? E tem um tom assim meio grafite de lente, que não é tão escuro para aqueles dias mais dublados, e o preto, ó, ele é super firme e tu não diz que é um óculos com clipom, tu tem a ideia de que são 3 óculos mesmo, para aquelas que gostam de uma vibe um pouquinho mais retrô. Olhem esse aqui, que show, ó. E é claro que a fábrica dos óculos tem muitos, mas muitos modelos, mas eu vou mostrar mais um aqui para vocês, que eu fiquei encantada, que foi este aqui. Todo mundo sabe que o rosê, o nude, ele fica super bem para um óculos de grau, não é? E aqui, ó, nós temos ele num marrom mais claro e num marrom mais escuro. O que acharam? Gostaram? Pois é, esses modelos vocês encontram na fábrica dos óculos, que conta com a supervisão do professor Enio, que é referência quando falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul, há mais de 30 anos no mercado. E a fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant, e lá você encontra as melhores marcas e os melhores preços.